Muito bem, aqui cheguei, eu nem peguei o nome, não deu tempo. Aqui no meu lago, Thiago Ortaete. Seja bem-vindo, Thiago. Muito obrigado, Roberto, por mais uma vez abrir as portas aqui do seu programa para a cultura. Eu sempre digo isso quando eu venho aqui, a cultura passa por aqui, então é um prazer. Ele trouxe dois convidados, mas ele não deu tempo de me apresentarmos com os convidados. Professora Gabriela e o... Gabriela? Isso. Isso, professora Gabriela, professora da Rede Estadual de São Paulo, de história e pedagoga também. E o... Eu sou o Fábio, sou ator, como o Thiago, né? Estou na trope e sou desenvolvedor de softwares. Ah, é? É. Seu nome, desculpa, reparei. Fábio. Fábio, desculpa, é que eu estava escrevendo aqui, não estava prestando atenção. Muito bem, e tem uma peça de teatro aí para a gente assistir, Thiago. É isso mesmo, a gente está há dois anos produzindo um espetáculo chamado Marias do Mundo, que ele vem refletir sobre vários temas, várias pautas dos direitos humanos, inclusive a violência contra a mulher, o racismo, a homofobia. A gente traz cenas do cotidiano, seja no transporte público, no seio familiar, numa empresa privada, para a gente refletir sobre a questão do respeito, o combate a todo e qualquer tipo de preconceito. E, Roberto, é muito legal dizer que o nosso grupo é intergeracional, eu sempre digo isso em todo lugar que eu vou, porque para mim é uma honra fazer parte de um grupo em que tem desde criança de 8 anos até adultos, idosos, de 85 anos. Então é muito legal essa convivência saudável. Fábio, como é que você entrou nessa questão do teatro? Me fale, qual a sua idade? Você mora onde? Nasceu onde? Rapidinho. Eu sou de Pernambuco, tenho 28 anos, sou casado com a Gabriela e eu estava passando por um processo de depressão, e aí a gente estava achando algo para ocupar a nossa mente, a gente gosta muito da arte, a gente sempre consumiu o teatro. E aí pensou, por que não fazer? Era uma vontade nossa, a gente achou o Tiago através do tio dela, que compartilhou num grupo de família, que ele estava recrutando ali um pessoal para fazer parte dessa trupe. A gente falou, vamos tentar, né? Então aí, até agora com ele, produzindo essa, como ele falou, essa peça que ela é maravilhosa, é assim, você entra inerte e você sai impactado de lá, sabe? E nós estamos com a professora Gabriela, entrou também nessa, e você já era atriz? Não, primeira vez, eu sempre gostei de arte, sempre tentei trazer isso para minhas aulas também, mas é a primeira vez que eu me aventurei aí no teatro, e estou muito feliz, muito satisfeita, porque a gente consegue trabalhar diversos temas, refletir bastante, e eu sempre tento trazer o que a gente trabalha no teatro para a sala de aula, e isso tem sido uma experiência riquíssima. É fácil ou é muito difícil você misturar esse monte de cabeças pensantes e não pensantes? Não, não é difícil, mas é um desafio, né? É muito prazeroso, porque são universos diferentes, né? Claro que o universo de um jovem de 15 anos não é o mesmo de uma idosa de 85, e não de uma professora, uma educadora, né? Então a gente, eu acho que a gente sempre pode aprender uns com os outros, né? Cada um com a sua experiência, e falar desse assunto é algo muito importante para a gente, que a gente não abre mão. É, e quando vai ser, e quais são os custos? Me passa o serviço. Sim, é assim, vai ser no dia 5, a estreia no dia 5 de agosto, né? No sábado, daqui dois sábados, vai ser às 20 horas no Teatro da Mastor. A entrada é um quilo de alimento não perecível, que serão destinados esses alimentos para mulheres que sofreram, né? Algum tipo de violência. A gente tem aí esse contato, a gente vai transferir para a Casa das Rosas, Margaridas e Betes, que é um serviço da Prefeitura de Guarulhos, que a gente vai fazer com que chegue até essas mulheres que romperam o ciclo de violência e estão ali, às vezes, numa vulnerabilidade social, estão tentando se reerguer. Então a gente tem esse compromisso social também muito grande, Roberto. E dizer que é um prazer imenso, a gente está completando 20 anos de atuação de teatro na cidade. Que maravilha. Inclusive, na noite anterior, no dia 4, vai ter uma sessão solene na Câmara Municipal. Você está convidadíssimo também. Uma homenagem aos 20 anos desse nosso projeto, que já impactou a vida de tantas pessoas, milhares de jovens e adultos, crianças aqui da nossa cidade. Fernando Mairin, que nos acompanhando, e Arthur Hortaete está nos acompanhando. Olha aí, meu caçula. Vanessa Monteiro com a gente e também a enfermeira Márcia. Obrigado a todos que estão nos acompanhando. Três artistas de ponta da cidade de Guarulhos. E aí, não paga? E como é que vocês arrumaram dinheiro para fazer a peça? Na verdade, assim, é tudo com suor e trabalho. Não tem nenhum investimento. A gente teve para dizer que nenhum investimento. A gente tem, claro, o apoio do programa 360, que nos cedeu o teatro. Temos apoio da empresa Dagan, quem nos ofertou as camisetas para o figurino. E a gente tem também a empresa... Fluxo Ágil, que também apoia a gente para a gente poder fazer isso acontecer. Acontecer. E a gente fala, Roberto, de pautas importantíssimas e vai ser também uma celebração da Lei Maria da Penha. Porque a gente vai completar agora 17 anos da promulgação no dia 7 de agosto, mas a gente se apresenta no dia 5. Em alusão aos 17 anos da Lei Maria da Penha. Tanto que a gente, na peça, a gente aborda violência física, violência patrimonial, sexual, violência moral. E a gente... Todas as tipificações dentro da Lei Maria da Penha. E até o que ainda não é tipificado, como a violência obstétrica, a gente também aborda nesse espetáculo. Ó, extremamente importante. Quero agradecer a eles. O tempo está terminando. Mas rapidamente aqui, com a professora. Que experiência você está trazendo para você dessa experiência de ser atriz? Está sendo uma experiência muito importante. Como eu falei, tudo que eu estou aprendendo no teatro, eu estou linkando para trazer para a educação. O que eu acho importante. E isso, principalmente essas temáticas pautadas nos direitos humanos. Inclusive, é importante falar que a nossa pesquisa teatral envolveu casos reais. Envolveu casos de pessoas que passaram por isso. Então, foi algo que foi muito rico. E foi muito estudado, muito trabalhado. E é algo que a gente consegue trazer uma consciência coletiva. Consegue contribuir para a educação também. E aí, e você, Fábio? Qual foi a sua experiência? Olha, quando a gente começou, eu não entendia nada do que era, de fato, direitos humanos. Então, hoje, vendo o que passam essas mulheres, eu trouxe isso para a minha empresa, né? Porque é uma das empresas que apoiam a Fluxo Ágil. Era uma plataforma para psicólogos. Então, eu adaptei tudo que a gente pega, o que acontece, o que incomoda, por exemplo, a pessoa que sofreu ali violência, que está procurando terapia. Eu adaptei toda a nossa plataforma para ser mais acolhedora para essas pessoas. Para ser um ambiente mais confortável para essas pessoas, baseando-se nos relatos dela, né? Nos relatos que a gente tem e também no qual a gente se baseia para elaborar a peça. E nada é ficção, Roberto. Tudo é, tudo são retalhos, recortes de histórias verídicas. Quantos atores em cena? 16 atores em cena. Caramba! É um elenco bem grande e bem diverso. Sim, e nosso elenco também tem pessoas com deficiência, né? PCDs. A maioria é de mulheres, não poderia ser de outra forma, já que fala sobre o tema da mulher. E muito inclusivo, bastante inclusivo mesmo. A gente faz questão de que seja assim. Muito bem. Quem quiser ir, como é que faz? Isso. Tem na plataforma do Simpla, vocês podem entrar lá. Só colocar Espetáculo Marias do Mundo, consegue o ingresso. Através do WhatsApp também, posso passar? Por favor. 993265368. Só mandar um oi pra gente ou no nosso Instagram, que é instagram.com.br Trupe Horta Etica. Muito bem, muito bem. Agradecer a professora, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada pela oportunidade. Espero que todos vocês compareçam lá para viver essa experiência teatral incrível. Obrigado, Fábio. Obrigado, obrigado pela oportunidade. E complementar o que a Gabriela falou. Vão que vai ser realmente uma experiência nova para vocês. Obrigado, Thiago Horta Etica. Valeu. O teatro e a arte são sempre transformadores para quem faz e para quem assiste. Então fica o nosso convite aqui. Vá que eu garanto que teatro é tudo de bom. Obrigado, Thiago Horta Etica.